Eis adorado entre nós Tão desejado aqui Mas nada se comparará Com a glória que há Eu não sou daqui Ele vem Ele vem me buscar E com Ele eu irei Yeshua O Messias aguardado Ele vem me buscar Yeshua O Messias aguardado Ele vem me buscar Ele virá buscar a sua igreja Diga isso, és adorado És adorado entre nós Tão desejado aqui Mas nada se comparará Com a glória que há de fim Eu não sou daqui Não, 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 não Ele virá nos buscar E com Ele eu irei Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem E com Ele E com Ele nós iremos E com Ele 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 O Messias aguardado Ele vem me buscar E Jesus O Messias aguardado Ele vem me buscar Empire pra cantar junto agora em breve Em breve Em breve Ei E toda a língua Mas a igreja, a igreja Mas aí Será arrebatada No pisca de olhos Acontecerá Mas a igreja Será arrebatada No pisca de olhos Acontecerá Mas a igreja Mas aí Será arrebatada No pisca de olhos Acontecerá Mas a igreja Mas aí Será arrebatada No pisca de olhos Acontecerá E a fé Rafa, Elohim, Shaddai, Shire, Adonai Mais uma vez reclare isso Iabé, Iabé, Iabé Iabé Rafa, Elohim, Shaddai, Shire, Adonai Simanite Se adorarmos, Deus se manifestará Deus se manifestará Deus se manifestará Se adorarmos, Deus se manifestará Se buscarmos, Deus se manifestará Se clamarmos Você pode cantar isso comigo Se adorarmos Se adorarmos Deus se manifestará Mais uma vez se adorarmos Se adorarmos Deus se manifestará Deus se manifestará Deus se manifestará E Iabé se manifestará Se manifestará Se manifestará Se manifestará Oh, 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 oh Você pode repetir isso com a gente O descendente de Davi, o homem mais notável Ele ama a justiça, odeia a iniquidade O descendente de Davi, o homem mais notável Ele ama a justiça O descendente de Davi, diga! O descendente de Davi, o homem mais notável Ele ama a justiça, odeia a iniquidade O descendente de Davi, o descendente de Davi Ele ama e o que odeia Que ruxa o leão e a terra estremeça Diante da majestade Que ruxa o leão e a terra estremeça Diante da majestade Mais uma vez que ruxa Que ruxa Diante da majestade De Jesus Que ruxa o leão Diante da majestade De Jesus Que ruxa o leão e a terra estremeça Que ruxa o leão Que ruxa o leão e a terra estremeça Oh, a terra chama, chama, chama Mais uma vez Queremos ver Mais uma vez a terra clama A terra clama A terra clama Mais uma vez Queremos ver O céu descer A terra clama A terra clama A terra clama A terra clama, a terra clama A terra A terra chama mais uma vez Queremos ver o céu descer Mais uma vez a terra clama A terra A terra chama mais uma vez Queremos ver o céu descer Mais uma vez Queremos ver o céu descer 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 O céu descer